Fala galerinha do canal RochaTet Andro aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje E aí rapaziada eu vou fazer o teste aqui da RTX 2060 Super combinada com Wyzen 5 2400 né galerinha para ver o que que a gente consegue fazer aqui com esse conjunto né lembrando aí que eu vou estar usando as resoluções a 60 fps não vou conseguir passar disso por causa da configuração aqui eu não consegui fazer o computador rodar acima de de 100 fps essas coisas assim não sei porque o cabo aqui é compatível com isso a placa de vídeo também é eu não sei porque o computador tá rejeitando a resolução acima de 100 fps 90 120 144 não sei porque ele tá rejeitando é muito estranho isso então galera hoje nós vamos fazer o teste aí dos 60 quadros né vamos ver se 4k vai pegar a 60 fps quad HD isso daí vai ser o nosso teste de hoje né galera aí no futuro aí quando eu conseguir ver aqui para cima dos 60 fps eu faço um novo vídeo renovando aí então vamos ver aqui eu vou dirigir nosso fuscão preto de um pouquinho em full HD um pouquinho 2k e um pouquinho 4k só para vocês verem olha aí tá em 60 fps cravado mas olha lá o processador como é que tá tá em 80% de uso a gpu também a gpu é normal mas o processador cara é isso daí eu vou mostrar aqui as configurações para vocês ó configurações configurações o vídeo tem 1080p isso aqui eu não consigo aumentar é muito estranho cara é exibir cps eu vou tirar isso aqui o do vou usar nem fsr e nem dlss só vai continuar gráficos está tudo no alto eu vou colocar tudo no extremo primeiramente né full HD no extremo ou mais tarde vai ficar bizarro vai ó como é que tá bizarro isso aqui mesmo tá bizarro do caramba isso aqui ó você vai esperar carregar nessa nuvem preta sumir aí para a gente começar a subir e olha só mano o evento aqui de ganhar cem um dois três quatro cinco seis sete oito nove nossa isso eu quero ver mano que que é isso meu amigo quero ganhar dinheiro aqui aqui mano cem milhões de de dólares aqui rapá vamos que vamos né vamos ver aqui né logo no início do festival Horizon demora assim mesmo por causa do processador tá galera né limitação da placa de vídeo esse processador aqui ontem quase levou pau aqui para o processador do meu celular que é o Snapdragon 865 ele levou por 100 pontos de vantagem o processador aqui o Ryzen 5 2400g vamos lá né dois minutos e 31 segundos vamos ver se a gente consegue ganhar essa grana né tá bonito o jogo tá tudo no extremo né depois eu vou testar na resolução máxima do full HD olha só que bonito tá esse jogo cara meu Deus do velho e esse aqui é trolação é trolação hein mano tá bonito para caramba olha só os fogos lá em cima galera agora tá puxando bastante um bocado da GPU aí GPU tá sofrendo um bocado lá ó 91 97 por cento tá 47 quadros não tá subindo a 60 estranho demais trolação brincando aí cem milhões de cruzeiro galera vamos receber receber aqui cc cruzeiro CR alguma coisa assim retracing habilitado galera lembrando aí o retracing tá no máximo possível aí que o jogo alcance e o jogo tá lindo cara tá lindo demais lindo cara vamos seguir a pista normal se nós não conseguir fazer o que né vamos tentar né aí se a gente não conseguir a gente vai botar no ultra vamos botar no alto alguma coisa assim para ver se a gente consegue pegar os 60 quadros né tá 58 ó lá o processador não tá se aguentando frequência ali limitada é complicado né meu meu só cober coloca esse processador mesmo vamos que vamos então a falta 3km tem que chegar em menos de 1.15 mais ou menos o bom que esse carro que é bem estável para fazer as curvas bem com ele e depois se eu conseguir esse evento aqui mas eu vou fazer ele no alto no alto não no máximo né galera aqui se a placa tá aguentando no extremo eu vou colocar tudo no extremo full HD Max Max dos Max aí depois nós vamos testar quad HD e vamos tentar testar quad HD tudo no ultra no máximo vamos lá opa 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 controle não faz comigo controle tá vacilando aqui faltar um km gente 35 segundos para gente bater vamos lá vamos lá força carro carro na terra não tem força meu amigo é complicado vai vai 600 metros vou ter que cortar caminho vamos ver se o jogo deixa 18 17 16 vai carro força carro vamos carro e eu consegui e vamos ver quanto que ele vai ganhar aqui 500 de habilidade 1.000 de XP cadê a grana curti será que vai ter a grana galera vamos ver vamos ver caraca eu tô com 15 milhões ali mano vamos ver se é 15 milhões não alternando estação será que acabou é hoje eu não ganho nada aqui né só ganhei muito XP mesmo é estranho esse desafio aqui desafio de 1 milhão de XP eu vou tentar de novo agora né só que agora eu vou tá tudo no extremo tá bonitão jogo tá 100% agora vamos pular para quad HD né vamos ver se vai ter memória VRAM suficiente né para isso quad HD 60 fps da desativado lvd dla anti-aliasing tudo desativado aqui só vai continuar beleza gráficos vou colocar é vou tentar colocar no extremo e vamos que vamos né e olha aí ó já diminuiu a tela ó olha lá deixa eu ver se tem o evento aqui ainda vou dar uma volta aqui pô tá bonito em quad HD o jogo hein só que tá 40 fps por causa do processador mano aí é complicado o gargalo aqui é o processador minha gente mano eu queria ver a noite como é fica né cara aí ó consegui aí vai caindo tá vendo vai caindo visualizar bora lá bora lá eu quero ver quero ver o jogo ele tá consumindo 6 giga de RAM o Windows tá consumindo 5 não 5 né porque tem direcionador de tarefa aberta tem OBS blá 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 e blá blá agora com esse carro aí ó vamos ver vamos ver se vai ser bom agora a placa tá em 100% né galera ó 99% época estamos durante praticamente um minuto e 27 para gente fazer com esse carro aí vamos lá e extremo né eita que que você 16 bury 350 metros maluja lá ale é galera agora eu jogo ficou abaixo dos 60 quadros Ai, ai, não capota não Vamos ver Consegui Consegui Sai Então é isso galera, vocês viram aí Curti, vou curtir aqui Agora o próximo Nós vamos fazer Full HD No extremo Full HD no Super extremo Quanto de VRAM está gastando, está gastando 4GB de VRAM, está nice Por enquanto O Quad HD ainda está dando, né Vamos lá, 4GB de VRAM É Vídeo, a Quad HD Está certa, eita, não, não Agora os gráficos Extremo Extremo, ultra Extremo, aqui você bota Do ultra Extremo Ultra, extremo também Está tudo no extremo Tudo no extremo Está em Quad HD No máximo Vamos lá Salvar e continuar E olha isso Cara, como está bonito o jogo O FPS nem caiu Olha lá 40 FPS Está consumindo mais VRAM Está consumindo 4600 MB de VRAM 44 FPS Lembrando aí que o Gargalho é o processador Vamos lá De novo Visualizar Vamos lá, vamos lá Está consumindo 7GB de RAM 4GB e 800 MB de VRAM 4GB e 800 MB de VRAM Depois, galera Desse teste aqui Nós vamos 4K Extremo Vamos lá É o mesmo teste O mesmo negócio A placa está trabalhando 99% Tem até que ouvir o cooler Aqui Está em 64% Então quer dizer Que não está em 100% Da placa mesmo Só o processador Que está trabalhando 100% Não a placa toda Então vamos lá Vamos lá É realmente Eita O que é isso? O que é isso? E E Spawnou errado Aqui para mim E Carrinho Não faz comigo Não, mano O desgrama O carrinho Não vira De jeito Olha isso, mano Como é que come pneu 4900 MB Está nice Por enquanto Está consumindo Quase 60% Da memória Ah Vira carro O carro não vira Meu Deus O carro não vira Meu Vamos lá Suleira Moleque Até 55 segundos Para nós Poder rompar ali 300KM Rampamos Ah Eu preciso conseguir 429 Ah Não vou conseguir Eita Caramba Vamos voltar Vou voltar Voltar Tudo Vamos ver Até onde O jogo Possibilitar A gente Vamos ver Vamos ver Está voltando Está voltando Está voltando Continuar Da equipe Vamos lá Tem um minuto ainda A gente vai lá atrás Mano Eu quero nem saber Filho Vai lá Carro Vai carro Acelerar Vou um quilômetro 900 metros Um quilômetro Aí está lá Aí carro Freio O carro não está aí Freio Mano Bora lá A suleira Moleque A placa está trabalhando Tranquilo 98% Ali De uso 300KM Falta 30 segundos Mano Força Carro 360 E foi Vai Agora vai Agora tem que ir Mano Porra Se não for Vou ficar chateado Ah Foi quase Foi quase Galera Vamos A última vez Aqui Tem que pegar Um quilômetro e meio Mais ou menos De distância Ei carro Não trola não Carro Não trola não Não trola não Vai não Tem como pular Esse não Mano Atra aí Carrão Não faz comigo Não Mano A suleira Moleque Um quilômetro e cem Um quilômetro e quatrocentos Um quilômetro e quinhentos Agora vai Força Última Que corre Meu amigo Vou tentar Colar o ponteiro dele Mano Tá colando Tá colando Tá colando Agora vai Agora vai Mas se não for Eu vou ficar triste Mano Vai 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 Conseguimos É isso aí Galera Agora vamos testar Em quad Quad não 4K Extremo Vamos ver Se a placa Vai suportar Ver RAM Vai sobrar Vamos ver Né galera Vamos ver O que a gente consegue Fazer Que é no 4K Extremo Bora lá Configurações Agora o bicho Vai pegar Meu amigo O bicho Vai pegar 2160 Show de bola Aceitar Resolução Extremo Salvar E continuar Tá aí Diminuindo A mais Os quadros 35fps Deixa eu ver Se eu consigo Alguma coisa Com DLSS Vamos lá Gráficos Não Não é gráficos Não é vídeo Eita Nossa NVIDIA DLSS Vou botar Qualidade Salvar E continuar E entrava Não jogo Que isso É Não vai adiantar Muito Né cara Olha lá O processador Não deixa Subir Mais que isso 37 quadros Tá a mesma coisa É Não tem jeito Não Vou ter que Colocar Em desempenho Aqui Equilibrado Vou tentar Equilibrado 4K Equilibrado Tá bonito Né o 4K É Não vai adiantar Não vai adiantar É melhor Colocar o nativo 4K Nativo Vai tá bom Bora lá Qualidade Alto Não Olha lá O 4K Nativo Isso aumentou 3 FPS Ah mano Tá bom demais Vamos lá Vamos tentar De novo Agora 4K Extremo O processador Não vai mais Não vai mais pra frente Não adianta nem forçar Tá aí 100% Estourado 2 minutos e 20 segundos Vamos tentar Vamos tentar O último teste É o penúltimo Né O último é 4K Máximo Vamos lá Acho que o máximo Vai rodar em menos de 24 Cara Tá bonito Cara Tem 2 minutos e 20 Pra soltar 500 metros Esse carro aqui É carro de arrancada Né Olha só a velocidade Que esse carro Tá pegando Minha gente 580 metros Nossa Pegou 400KM Mano Aí Caraca Vira carro Vira carro Carro Vira Meu Deus O carro tá rodando Sozinho Mano Vamos lá Esse carro aqui É mais forte Né Carro de arrancada Olha só Como é que vai Olha como é que sobe A velocidade Mano Se vocês me dessem Esse carro aqui Já tava bom Mano Olha Tá quase 400 já Meu amigo É Doideira Cara O carro voa Mano 430 Uhul GG Meu amigo O jogo Mal carregou Lá 580 Vai 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 Conseguimos Curtir Mano Nossa Os eventos É mó top Tá doido Agora vamos colocar O 4K Extremo Galera Acho que não vai rodar Nem 24 Vamos ver Vamos ver Configurações Vai Ju Colabora Gráficos 4K Máximo Sim Ultra Ultra Extremo Extremo Vamos ver Se tem mais Aqui Opa Tem ali O alto Retrace Ultra Extremo E vamos que vamos Vamos ver quantos quadros Que vai rodar Né Eita Seguida Dá uma trava 27 quadros Mano Agora tá injogável O jogo Rapaz Ah do céu Olha isso Como é que tá Mano Mas tá lindo Tá lindo O jogo Tá lindo Vamos colocar O DLSS Pra ver se vai Vai rodar Com uma esquada Né Jogo Lindo Demais Vou colocar Qualidade Salvar Até rei Também Tô Um FPS Só Mano E vai Ficar Bem Mais Feio Mano Aí é É ruim Demais Mano É F No chat O processador Tá levando Mas pô É Tem limitação Dá pra ver Tá na cara Mano É complicado Auto Não Salvar E continuar Placa Tá trabalhando Culei 71% Tá dando Conta De boas Só que O processador Que não Tá Né Então Ai Caramba Como é Que tá Mano Rapaz Tá Parecendo Que eu Tô No Jogo Mano Olha Isso Olha Só Os detalhes Olha Os reflexos No carro Mano Mano Cadê Mano Cadê 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 O evento Mano Tô Querendo O evento Acho que Já fiz Tudo Mano Vamos Dar Uma corrida Então 4K Extremo Galera Ó Ui Tá Consumindo 5GB 561 861 953 Agora De VRAM Tá Nice Ainda A placa 8GB De VRAM Tá Consumindo Eita 12GB De VRAM O Negócio Ali Opa Já vi a montanha Eu vou subir ela Agora Tá lindo Demais Tá Galera Olha Olha Aí Ê Carrinho Não Quebra Não Vou subir Vou colocar No modo Foto Já sei Até Por onde Subir Aqui Só que Tá Injogável Né Galera 27 FPS Ideal É 60 Né Então Olha Aí Top Né Tomar Que Não Tem Nenhuma Pedra No Caminho Tá Tudo No Máximo Galera 4K No Máximo Uou Ai Pedra 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 Aia 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 99% Da GPU 72% Dos Cooler Então Tá Tranquilo Ainda Aia Aia 71 graus Temperatura Boa Procedor Tá 59% Procedor Frio Será Que Vai Subir Vai Fuscão Você Tem Que Subir Isso Aí Então Vai 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 Consegue Você Consegue Fuscão Vai Fuscão Você Consegue Força Vamos ver Se ele Consegue Subir Isso Aqui Ah Cagou Aqui Vai Vai Fuscão Vai Fuscão Você Consegue Fuscão Tá Muito Ígrime Vai 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 Eu Pego Embala Vai 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 Não 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 Volta Opa Vamos Tentar Não Bater Nessa Pedra Aí Porque Essa Pedra Foi Incômodo Olha Lá Vira Tudo Pro Lado Aí Não De novo De novo Voltar Mais Voltar Mais Agora Eu Vou Conseguir Vai 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 Fuscão Você Consegue Meu amigo Fuscão Escalador De Montanha Tá Aí Galera Vou Subir Até Lá No Pico Vai 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 No Patina No Patina No Patina No Patina Cadê A Primeira Marcha É Já Já Era Tá Patinando Muito Aqui Dá pra Ver Tudo Aqui Não 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 É Aqui Modo Foto Vamos ver Agora Modo Foto Pra Vocês Verem Como é que Tá lindo Isso Aqui Vamos Subir Olha Lá O Festival Horizon Todo Lá Embaixo Cara Tá Top Mano Olha Isso Zip 1.99 Cule 72 Não 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 Como é que Dá Zoom Mano Cadê O Zoom Olha Esse Zoom 20 Vezes Zoom Olha Dá Pra Ver O festival Todo Embaixo Top O Retão Ali Mano Retão Retão Olha Só Esse Zoom Caraca Bicho Tem Um Pedra Ali Olha A Praia Mano Olha Praia Dá Dá Pra Ver Os Cruzeiros Será Daqui Caraca O Jogo Tá Perfeito Praticamente Tem Cruzeiro Lá Embaixo Já Vi Falar Ali Só Que Daqui Não Dá Pra Ver Estranho Prilo Aquela Lá Mano Ah Lá É A Pista De Drag Pista De Drag Dá Pra Ver Daqui Top Deixa Eu Ver Que Mais Aqui Vou Lá Floresta Eita Vindo Serração É Complicado Né Vamos Dar Mais Uma Andada Aqui Então Galera Creio Que Seja Basicamente Isso Vamos Ver O que Tem Lá Naquela Montanha Tem Nada Lá Não Tem Nada Não Tem Nem Trilha Pra Subir Tão Rochoso Que É Lá Então Isso Eita Não Vira De Lado Não Pô Então É Isso É O Festival Horizon Todo Festival Horizon Olha Que Da Hora Lá Tá Nosso Fuscão Lá Em Cima Lá Tem O Zoom Olha Ele Lá Ele Lá Sona Muito É Top Né Galera Top Então Se vocês Gostaram Quer que Eu Faço A Vídeo Mais Disso Deixe Seu Like Também Se Inscreva No Canal Então É Isso Valeu E Foi Deixe